Música Realizando grandes investimentos no estado, a concessionária Energiza em breve entregará novas subestações e linhas de transmissão no Acre. Essas redes distribuidoras são importantes, pois aumentam a capacidade elétrica da região. A função dessas subestações em construção hoje são basicamente duas. Nós temos a eliminação das termoelétricas e subestações que farão o aumento da disponibilidade da região, como essa subestação, que é a Floresta, a subestação de Acrelândia, que fica em Acrelândia, subestação muito importante também para a região, e outras subestações menores, como a subestação de Transacriana, que será entregue esse ano, subestação de Mancio Lima, que fica após Cruzeiro do Sul, e a subestação Juruá, fase 1, que fica em Cruzeiro do Sul. Com a construção das subestações, a Energiza no Acre pretende desativar até 2025, cinco usinas termoelétricas no estado. Atualmente, essa desativação já está acontecendo nas usinas de Feijó e Tarauacá, e os municípios serão conectados ao Sistema Interligado Nacional. Um dos objetivos principais da eliminação das usinas termoelétricas é diminuir a emissão de carbono na atmosfera. Esse é um marco importantíssimo, onde nós vamos, através da desativação das termoelétricas de Tarauacá e de Feijó, vai possibilitar a redução do CO2, que hoje é emitido na atmosfera, a diminuição do consumo do diesel. Essas subestações, essas termoelétricas, elas consomem muito diesel e trazem aí um mal muito grande para o nosso meio ambiente. Então, a grande função vai ser a eliminação e a diminuição do CO2 nessas áreas. Nós visitamos a subestação Floresta, localizada em Rio Branco, que atualmente passa por uma ampliação. Quando concluída, ela será uma das maiores subestações do Acre, trazendo uma maior disponibilidade de energia elétrica. Esse cenário facilitará a chegada de indústrias no estado, expansão do comércio e de áreas residenciais. Essa obra de floresta, a nossa previsão é a conclusão em março de 2023 agora, assim como as subestações de Feijó e Tarauacá também em março. E entre as obras que acontecem atualmente, uma das mais esperadas é a da Transacriana, que está em ritmo acelerado. A Transacriana é um grande desafio para nós. Transacriana tinha uma previsão dessa obra para o ano que vem e ela foi adiantada pelo grupo Energiza, que é hoje a nossa maior função e o nosso trabalho é melhorar a disponibilidade de energia elétrica na região. Conseguimos adiantar essas obras e a previsão da Transacriana é sim para dezembro desse ano. Uma equipe muito grande, empenhada e se esforçando para a conclusão daquela obra, que hoje já está em mais de 50% concluída.